Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não me perdi, tem muito de nós, aí dentro de mim Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não me perdi, tem muito de nós, dentro de mim Fala o que aconteceu, digo que acabou, mas dentro de mim Fala o que aconteceu, digo que acabou, mas dentro de mim Fala o que chegou, digo que acabou, mas dentro de mim Fala o que aconteceu, digo que acabou, mas dentro de mim Fala o que passou, o jeito que acabou Mas dentro de mim, nada me tocou Fala o que esqueci, não é assim Tem muito de nós, a vida é o jeito Fala o que passou, o jeito que acabou Mas dentro de mim, nada me tocou Fala o que esqueci, não é assim Tem muito de nós, dentro de você Segue a vida com outro Restando em mim Sigo com outra vida Restando em mim Saiba-te de quem, eu morro de saudades Sem você aqui, eu morro de saudades Sem você aqui, eu morro de saudades Sem você aqui Se esqueço